O autor Matheus Lima lançará no próximo dia 31 de outubro, às 7h30 da noite, no auditório do CEJA de Rolim de Moura, a sua mais nova obra, intitulada ABC da Deficiência Visual, A Arte de Se Redescobrir. Este é o segundo livro de Matheus, pedagogo e pós-graduado em políticas públicas, que traz uma abordagem sensível e esclarecedora sobre a vivência e os desafios diários da cegueira. Matheus Lima é deficiente visual total, mas isso nunca impediu sua trajetória profissional e acadêmica. Com 10 anos de atuação como professor na Secretaria de Educação de Rondônia, ele lecionou em diversas áreas, incluindo Educação Especial, Sociologia e Filosofia no Ensino Médio, séries iniciais e na educação de jovens e adultos. Nossa equipe conversou com ele a respeito do lançamento do livro. Uma vez afastado das minhas funções de professor, eu iria tentar o campo da literatura, porque eu gosto, eu gosto de escrever, eu me sinto confortável à frente de um computador, com fone de ouvido, usando meus aplicativos de voz para produzir os meus textos. Então, comecei a enveredar por essa área, me acalma, escrever me acalma, me completa. Não é todo dia que a gente consegue publicar, porque o mercado literário é complexo, mas quando a gente consegue, através, por exemplo, da lei de fomento e tantas outras oportunidades, a gente fica muito feliz. O livro ABC da Deficiência Visual surge como uma resposta às diversas perguntas que o autor recebe sobre como é viver sem enxergar. O livro aborda tanto vivências pessoais, quanto orientações sobre como lidar com a cegueira. Trazendo um vasto conteúdo, a obra se baseia tanto em experiências do próprio autor, quanto em conhecimento científico. Mateus convida o leitor a mergulhar em um universo de redescoberta, mostrando que a cegueira, apesar de desafiadora, não é um limite para a criatividade, o aprendizado e a vida. Quando a gente começa a escrever um texto, a gente começa a se imaginar como quem está lendo. Então, eu tentei, da melhor maneira possível, conversar com o leitor sobre a vida com deficiência visual. Tem muitas pessoas que admiram, que têm curiosidade, algumas perguntam, outras estudam, mas a maioria delas continuam desconhecedoras. Então, depois que eu lancei o meu primeiro livro, eu comecei a responder as perguntas das pessoas que achavam que o livro falava de mim. E eu disse, não, é só um romance. Agora, depois do tempo de Pietra, esse novo livro, este sim, fala com as pessoas sobre deficiência visual. Então, essas páginas, o conteúdo todo, ele aborda vários temas, não é? A pessoa com deficiência visual em todos os aspectos da sociedade. Este é o segundo livro exclusivo de Mateus Lima. Sua primeira obra, Tempo de Pietra, publicada em 2021, é um romance que aborda temas como lealdade, perdão e reconciliação. Além dessas publicações, ele também participou de diversas coletâneas, tanto no Brasil quanto no exterior. A publicação de ABC da deficiência visual foi viabilizada pela lei Paulo Gustavo. Mateus destaca a importância dessas colaborações para a promoção da cultura e para garantir que vozes como a sua sejam ouvidas. Um dos focos do projeto é justamente que esse livro, ele converse com o poder público. Nós vamos estar fazendo o nosso lançamento oficial no próximo dia 31, às 19h30, no auditório do CEJA, aqui na região central da nossa cidade. Estaremos convidando todas as autoridades do nosso município, tanto do poder legislativo quanto executivo, os nossos secretários. O autor utiliza programas de voz para escrever, o que evidencia como a tecnologia tem se tornado uma aliada indispensável para pessoas com deficiência visual. Segundo Mateus, a escrita é uma de suas grandes paixões, sendo o meio pelo qual ele ressignifica a vida, traduzindo seus sentimentos e visões de mundo em palavras. O lançamento do livro promete ser um momento especial de troca de experiências e reflexões sobre a inclusão, acessibilidade e a superação de desafios impostos pela deficiência visual. . . .